Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire. Estou gravando esse vídeo aí por volta das 15 para as 5 da manhã, mano, cedaço, nem dormi direito, para trazer essa novidade que todos estavam aguardando, que é a calça angelical. Tem muita coisa bacana, mano, nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, galera, mas assiste do começo ao fim que eu te garanto que você não vai se arrepender. Vai estar bem explicadinho aí os eventos que estão acontecendo e que você está tendo dúvida. Aqui eu te esclareço a maioria das dúvidas, tá? E as que eu não esclareço, mano, é só você perguntar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo aí para você, beleza? Então já vai deixando esse like aí, se inscreve se não for inscrito e bora para o vídeo. Vamos entrar aqui no meu Free Fire. Estou na minha conta principal, galera, para mostrar para vocês muita coisa bacana que já chegou aqui, já teve até umas que eu já coletei que eu não vi. E chegou, mano, chegou. Olha só esse banner que vai aparecer agora, hein? 3, 2, 1, chegou. Magias premiadas, mano. De 7 a 16 de julho, a chance de obter, a partir de 40 diamantes, a tão sonhada calça angelical, galera. E também, se você não tem, o Samurai Zumbificado também chegou. Como é que funciona esse evento, mano? Se liga só, cara. Vamos clicar aqui em Invoque já e eu vou estar explicando mais ou menos aqui como é que funciona. É bem simples, cara. Esse evento já veio várias vezes, né? Então vamos lá. Ó, prêmios. Vamos primeiro ver aqui em prêmios. O que é que tem aqui de prêmios? Tem o pacote dos Samurais Zumbificado, tem a calça angelical, tem a máscara da caveira, tem o terno preto, a camisa só, né? Tem o gorro hipster, tem o techwear feminino, esse sapato que é muito bonitinho. Tem o óculos gangster, tem o tênis preto, camisa comando, sapato skatista, camisa skatista feminina, calça hipster, que é essa calça que é muito bacana, eu tenho ela, é da hora, velho, essa bermuda, né? Tem a princesa persa, calça, tem o hatch hot chili, que é a calça do roqueiro, tem o capitão maneiro, capacete da sorte, princesa persa. Mano, é muita coisa. Dá uma olhada aí, entra no evento que você vai ver aí muita coisa da hora que chegou. Vamos lá, o que tem aqui nesse evento. Como é que funciona? Primeiro, temos aqui a pedra do destino. Pagostinho, você pode usar 10 diamantes para aumentar suas chances de ganhar o grande prêmio. A chance pode aumentar em até 500%, beleza? Se você comprar uma pedra, 10 diamantes. Tem também aqui o giro, né? O giro simples, é a nível de entrada. Esse aqui, tá? É menos chances de ganhar o grande prêmio. Pacote simplificado, calça angelical, tá? Aí tem essas outras coisas que você pode ganhar nesse giro aqui, tá? Mas, pode ser que venha aí o pacote samurai e a calça angelical, que são os grandes prêmios, né? Aí depois tem esses outros prêmios aqui, né? Fragmentos, caixas, essas outras coisas aqui, mano, tá? E aqui é o alto nível, tá? Onde você tem mais chances de ganhar o grande prêmio. Além disso aqui, aí vem aqui, tem uma mochila, tem um emote, tem um pacote completo de skatista, pacote da força tarefa, pacote senhor, shiba, mascarada caveira, muita coisa aqui também. Sendo que nesse aqui, tem esses pacotes completos, tá ligado? Tá? Nesse modo aqui. Aí, mano, vamos pra dica do líder da minha guilda aí, o Ferré P.E. Mano, o Ferré P.E. ele fez um vídeo. Eu vou ver se eu deixo na descrição. Se eu não achar o link, você pesquisa aqui no YouTube, Ferré P.E. Magias Premiares que você vai entender lá. Ouça uma Ferré P.E. Como pegar a calça angelical que você vai aparecer aqui. Tá. O que que ele falou, mano? Que é pra você ir tentando aqui no dia 40, não aqui no maior, tá? Se você quer a calça angelical. Porque o prêmio maior aqui, no caso, é o Samurai Zumbificado, tá ligado? A calça angelical tá em segunda aqui, então, compensa você vir por aqui. Agora, se você tem muito diamante, se você é gemadão, você vai aqui, tá? Eu vou tentar, eu vou fazer o seguinte, vou gastar 50 dimas logo aqui, que eu vou tentar aqui com a primeira pedra, tá? Se der certo, você faz aí, ó. Vou comprar uma pedra da sorte pra aumentar, beleza. Comprei uma pedra da sorte, já tenho aqui uma pedra, tá vendo? 10 barra uma pedra. E vou ir aqui agora, tá? Não vou tentar aqui, não. Vou tentar uma de 40 agora aqui. Vamos ver. Olha só, mano. Ai, meu Deus. Chega dói, cara. Chega dói uma coisa dessa, cara. Você gastar 50 diamantes pra ganhar duas caixas de fragmento do Ofra, velho. Nossa Senhora. Não, minha ideia é de doer o coração. Agora, como é que faço aqui, mano? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não cheguei a usar a pedra, velho. Deixa eu ver. Eu acho que eu não cheguei a usar a pedra, não, cara. Mas por que que não deu de usar a pedra, mano? Diz que aqui, ó. Se eu clicar aqui... Ah! Depois que eu comprei, eu tenho que clicar aqui, velho. Então, por isso que não foi. Eu não usei. Agora sim, eu tô usando a pedra, tá vendo? Aqui, apareceu mais chances, ó. Ó, agora apareceu aqui mais chances, tá? Antes, eu só girei. Eu tinha que clicar de novo aqui. Então, você compra uma pedra e depois você clica aqui, tá? Deixa eu ver onde... É, você compra uma pedra e depois você clica aqui nela pra ela poder abrir aqui mais chances. Então, vamos lá. Mais uma de 40. Ah, velho. O Samurai eu já tenho, mano. Ah, zoou, mano. Zoou. A Garena, ela sabe o que você tem. Então, ela manda, às vezes, aquilo que você tem, mano. Poxa. Poxa. Vou comprar mais uma pedra. Deu mais chances aqui, tá? Vou lá. Ah, meu Deus do céu. Vou mais uma pedra. Mano, eu vou gastar esses 500 de diamante aqui, cara. Eu quero só ver o que vai dar. Calças. Vou mais uma pedra. Eu vou só no de 40, velho. Só no de 40. 500 de diamante. Mais uma pedra. Deixa o like aí, doidão, pra estar ajudando a gente, mano. Porque tá difícil, velho. Olha esse chapéuzinho, mano. Eu queria, mas não queria. Eu quero a calça gelical, doidão. Mais uma de 40. Eita, caixas. Mais uma de 40. Já foi, mano. Tá acabando o meu giro. Eita. Mais uma de 40. E já era. Essa é a última, hein? Já foi. Só tenho 42. Vou só uma de 40 agora, mano. Não veio a calça gelical. Acabou todos os diamantes. Fiquei com dois diamantes só. Então, 500 de diamante, mano. É muito difícil você conseguir. Vocês viram aí. Eu gastei 500 de diamante. Sempre comprando a pedra. E pra aumentar a chance. E fui só no de 40. Ferrer, meu parceiro. Não deu certo. A sua dica aqui comigo, mano. Tá? É, filho. Eu não vou pôr mais diamante aqui, não. Sinto muito. A data do evento vai de 7 até o dia 16. Comenta aí se você conseguiu pegar a calça gelical. E com quantos diamantes você pegou, beleza? Eu não vou fazer mais, não. Nossa. Nessa calça, eu não quero ela também. Um de 3. O que é esse evento, mano? Nesse evento, você vai recarregar 300 diamantes. E você vai poder escolher um desses prêmios. Mano, então tá muito top. Porque, ó. Você carrega 300 diamantes e você corre lá na calça gelical. Se você não pegar, mas você já com 300 diamantes, você conseguiu pegar ou o jutsu, ou a caixa de loot de copas, ou asa mecânica, mano. Com 300 diamantes, você escolhe qual dos 3 você quer, tá? Não é os 3. Você vai escolher um dos 3 pra você pegar. Esse evento aqui vai até o dia 10, tá? Até o dia 10. Então são 3 dias pra você fazer isso aqui. E também tem essas promoções aqui da caixa, da oferta especial e da rendeção, onde essas camisas aqui estão com desconto. A que tá com 80% é essa aqui, tá? Que tá saindo por 79 dimas, ou é 74. Menos de 80 diamantes você pega ela, tá? Vamos ver o que mais. A recarga de Troia. Então, se você recarregar 500 diamantes, você vai escolher um daqueles prêmios lá. A caixa de loot, ou asas mecânica, ou emote, tá? E mais, você ainda vai ganhar 3 tiques de Royale especial rendeção, uma granada de gelo, que é essa que tem até o efeito especial, tá? Esse evento é só até hoje, da recarga, tá? Que você vai poder tá ganhando tudo isso aí, recarregando 500 diamantes. Então compensa você recarregar, porque com 500 diamantes, você já vai pegar aqui a granada de gelo, um daqueles itens, beleza? E ainda vai correr, vai lá pro evento do zumbi, pra tentar pegar a calça gelical, mano. Então compensa. Com nada, nada, aí você já ganhou um gelo e um daqueles outros 3 itens lá, mano. Então, compensa muito recarregar 500 diamantes, hein? Se fosse você, ia lavar o carro do seu pai, ia vender um din-din, ia carpir um quintal aí, por aí, entendeu? Arrancar uns carpinhos por aí, limpar umas vidraças, pra conseguir uns troquinhos pra você vir aqui e conseguir esse evento, hein? Ou você pode ir lá na buia, assistir as lives lá, que lá tá dando uns dropzinhos que tá caindo umas caixas, que já é o que eu vou falar agora aqui, mano. Na buia, tá? Vamos fechar aqui. Ó, mas primeiro, calma aí, galera. Não pula aí do vídeo, não. Espera aí que eu já vou explicar como é que você vai ganhar diamante de graça aí, fazendo pouca coisa. Vamos lá. Eventos. Esse aqui é o evento Nirvana, tá? Onde hoje você vai tá fazendo login e vai tá coletando tokens, tá? Só que hoje, você fazendo login, você já ganha aqui, ó, 5 tíquetes de diamante e esse paraquedas, tá? No primeiro dia, tá? E ainda coleta 10 tokens, tá vendo? Isso no primeiro dia, fazendo login, tá? Esses tíquetes de diamante aqui, eles são temporários, tá? Eles têm validade. É aqueles tíquetes que a Arena lançou aí com validade, pra você não guardar pra ficar pegando aí os diamantes royales, tá ligado? E o desafio que vai até do dia 7, vai de hoje até o dia 14, seja 7 dias, pra você tá completando partidas e eliminando oponentes, né? Pra tá ganhando aí mais tokens. E esses tokens, você vai trocar pela skin da Anjinha aqui e por essa prancha, tá? Esses tokens, galera, não é dentro da partida. É quando você faz a partida. Esse aqui é um evento diário, onde todo dia você vai fazer partidas e vai eliminar oponentes, pra você tá ganhando isso aqui, tá? Ah, mas quantas partidas eu tenho que fazer? Quantas pessoas eu tenho que matar? É isso que eu vou te mostrar agora aqui, ó. Primeiro, o login dos 7 dias. Hoje, eles estão dando paraquedas asas sagradas e o tíquetes de diamante. Amanhã vai ser o tíquetes da incubadora, tá? Só que ele é válido só por 25 dias, tá? Vai tá ganhando também aqui, ó, fragmentos universais, comida de pet. E no último dia, só que você vai ganhar 10 tokens, tá? 10 aqui. Na recarca daqui, desafio aqui, ó. Eu fiz uma partida, já vou coletar 2, tá ligado? Pronto, 2 prestígio. Vou fazer, eliminei o inimigo, vou colocar mais 2. Já peguei 4, né? Isso, 4? Cadê, cadê, cadê? É, 2 e 4. Se eu fizer 3 partidas e eliminar 3, vou pegar mais 6. Então vai dar 10, tá? 10 tíquetes. Troca do token. Com os 10 tíquetes, hoje eu já posso trocar por isso aqui, tá? A skin principal, ela é 40, a prancha 24 e o emote 24. 40, 50, 60, 70, 80 e 4, tá? Aí você fala assim, ah, mas não vai dar 84. Todo dia você vai juntar 10. No período de 7 dias, né? De 7 a 14. 7 dias vai dar. Hoje 10, amanhã 10, vai dar. É 10? É isso, 10. No período de 7 dias, que vai dar 70. Só que você ganha 10 aqui, ó. No login aqui, tá? No último dia você vai ganhar 10. Vai dar 80. Agora segue a calma aqui. 80, né? 40, 50, 60, 70, 80, 80 e 8 tokens que você vai precisar. Então, não vai dar e pegar os 3 itens. A menos que a Garena em algum dia aí resolva dar mais tip, mais tokens, beleza? Então escolha com sabedoria qual que você vai pegar aqui pra você não se arrepender depois. Beleza? Essa é a dica. Vamos mais aqui. Vamos ver o que tem mais. A roleta caso você não tenha pego. Galera, tô falando pra caramba, não chega a garganta até secou. Dá um like aí, velho, pra ajudar a molhar a garganta aqui, mano. Que tá feio o trem, hein? Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui. Esse é o evento. A calça... Ficou de 4,59. Mas olha só, tudo comprado. Ou seja, 100 diamantes por 4,59. Se eu não tivesse nada comprado, mano, ia compensar, hein? Asas, prancha, paraquedas. Eita! Cara, vou fazer um negócio muito top aqui pra vocês. Um inscrito que tiver esse AirDrop especial aqui, ó. Vai lá no Instagram. No meu Instagram, tá aí na descrição. E me manda o print do seu... Da sua caixa especial, beleza? Vai lá, vai lá, vai lá. Corre lá. Se você tiver essa caixa aqui, esse AirDrop especial aqui de 4,59. Vai lá que a gente vai dar um jeitinho aí pra você pegar esses trem aí. Vamos lá. Coletar aqui meus toques. Isso aqui, mano, não compensa. Porque... Olha só, mano. 1.300, cara. Os caras tão bugador safados. Olha só, mano. A gente não vai pegar isso aqui nunca, mano. Só os bugador que vão levar as skins das armas, velho. É sacanagem. Bem, galera. Então, deixa eu ver se tem mais aqui. Ah! Pera aí, cara. Deixa eu falar agora pra vocês sobre o evento do Booyah. Vamos aqui, ó. Anúncio. Tá? Aqui, ó. Assista a live e ganhe itens, tá? Esse aqui é um evento que tá tendo na Booyah. Começou ontem também, tá? Deixa eu ver se é esse aqui. É um parecido com esse que começou ontem. As pessoas assistem lá as lives e estão ganhando dropzinhos. Nesse dropzinhos pode vir diamante, mano. Tava vindo diamante. Se você assistiu live lá, ganhou lá, apareceu lá que você ganhou 10 diamantes ou mil diamantes, como teve amigo meu que ganhou mil diamantes e não caiu. É simples, cara. É só você vir aqui, ó. Você vai no seu cofre, tá? Vem aqui no cofre. E você vai procurar aqui, ó. Em caixa de itens, tá? Caixa de itens. Aqui vai ter uma caixa parecida com essas aqui. Só que ela vai ter umas moedinhas caindo, tá? Vai ter umas moedinhas derramadas, assim, ó. Essa é a caixa de diamantes. Ela não tá dando notificação aqui nas mensagens. Tá caindo direto no cofre. Então você tem que ir lá pra você ver ele, beleza? Aí outra coisa, mano. Hoje começou aqui as lives assistindo 150 minutos. O que é 150 minutos? É 2 horas e meia. Você assistindo 2 horas e meia de lives, você pode levar o pacote do personagem ou 5 tokens redenção. Não conseguiu acompanhar seu stream favorito em algum dos dias? Não tem problema. O seu tempo assistindo as lives entre 7 e 10 de junho será somado, tá? Então quando você somar todas as suas lives, caso você não conseguir assistir 2 horas e meia de live, o que vai acontecer? Durante a semana vai somar, porque vai ser de 7 a 10 de julho o evento. Vai ser somado e aí vai te dar aí a quantidade de... Se bater em 150 minutos, você leva a caixinha, tá? Vai chegar no seu e-mail, tá? Eu acho muito pouco pelo fato de que vai cair aqui 5 tokens redenção, mano. Pra que que você vai querer se todo mundo tá achando esses tokens espalhados no mapa, mano? Não precisaria disso, né, velho? Eu acho que era mais jogo se ele estivesse dando aqui 10 diamantes ou o pacote do Outra, né, mano? Eu acho que seria mais jogo. Mas é a Garena, né, velho? Bem, galera, então esse é o vídeo. Espero ter estrenado as dúvidas de vocês aí sobre os principais eventos que chegaram aqui. O vídeo ficou bem longo, mas eu expliquei aí o máximo que deu. Tentei pegar, mas não consegui. E comenta aí se você conseguiu pegar ou não, beleza? E me segue na buia, cara. O link tá aqui na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Fui!